Brasileiro, povo, 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 povo Estamos passando esse país a limpo Nunca no Brasil, grandes corruptores e corruptos foram pra cadeia Este governo não esconde a corrupção embaixo do tapete No dia 13, venha pras ruas lutar pela Petrobras, lutar pelo Brasil Lutar para que as conquistas sociais não sejam estancadas Vamos às ruas pelo Brasil novo